Aqui é o túnel por onde os submarinos são enviados em partes da UFEM diretamente aqui para o estaleiro. Estamos indo agora em direção ao Main Hall para embarcar no submarino, para fazer a primeira imersão estática com jornalistas a bordo. Passando o túnel nós entramos na área do estaleiro e vamos direto para o Main Hall nos encontrar com o Almirante Dembe e com o Presidente da ICN, o Sr. André Portaliz. Eu sou, para aqueles que certamente a maioria não me conhece ainda, eu sou o Almirante Dembe, da Reserva da Marinha, por isso que eu estou aqui, inclusive, totalmente descaracterizado, porque não é isso que eu normalmente uso no dia a dia. Eu sou da Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico, eu deixei o meu cartão para a maioria dos senhores, se por um acaso eu não tenha deixado, por favor, depois eu vou oferecer. Eu estou aqui, eu represento o Almirante Olsen, que é o Almirante de Esquadra Olsen, que é a nossa principal autoridade de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha. Estou aqui ao lado do André Portaliz, que é o nosso presidente da Itaguaí Constituição Navagem, ele depois vai falar alguma coisinha sobre isso, mas, inicialmente, é com imensa satisfação que a Marinha do Brasil recebe todos os senhores da nossa imprensa, da nossa mídia. Eu não vou aqui entrar em detalhes, nós temos uma mídia diversificada aqui, o que para nós, na Marinha do Brasil, é um orgulho, uma alegria extremamente grande. Agradeço, portanto, em nome do Almirante Olsen e me arrisco a dizer até em nome do comandante da Marinha, o Almirante Hilton, que é, tem sido extremamente batalhador, incansável para poder ter a nossa mídia sempre perto da Marinha. aliás, os senhores têm feito isso com esse problema, esse desastre sem precedentes na história nossa, né? Tudo que está acontecendo aí no Nordeste e até um pouco no Sudeste, em que a Marinha teve participado, os senhores têm feito uma cobertura extraordinária disso e, é claro que eu não estou autorizado a falar em nome dele, mas posso dizer muito obrigado com isso, né? A presença dos senhores tem sido fundamental. Bom, hoje os senhores estão aqui, como tem feito esse ano, os senhores já estiveram aqui para poder ver nesse estaleiro construtor a união do segundo submarino, o Maitá, certamente a maioria, se não todos aqui, estiveram aqui presentes. E hoje, nós vamos, daqui a pouco, viver uma experiência espetacular dentro desse momento importante que a Marinha e o Brasil têm vivido esse ano, tá? Nós vamos estar vendo o nosso primeiro submarino de tecnologia francesa, depois o André vai tecer mais alguns comentários, depois os senhores vão ver em loco isso acontecendo, um submarino extremamente moderno, é um dos mais modernos submarinos convencionais do mundo, o nosso Riachuelo vai estar hoje, portanto, fazendo o seu primeiro teste efetivo no mar. Riachuelo esse, os senhores estiveram aqui no ano passado, cobriram a integração das instituições dele, isso foi em fevereiro do ano passado, em dezembro ele foi lançado ao mar, ele passou esse ano todo por testes de aceitação no porto e agora, em novembro de 2019, nós estamos tendo a oportunidade de levá-lo para o mundo. E de acordo com toda a filosofia francesa, né, que nós estamos aprendendo, nós vamos começar exatamente pela imersão estática, né, o nome está dizendo, estática, portanto, ele vai estar sendo levado, né, com revocadores até a área, os senhores vão estar embolicados, a maioria, infelizmente, eu peço perdão também por isso, eu mesmo não estarei lá dentro dele, o André vai estar, o Tenente Gisele é que vai estar, para poder, inclusive, estar com os senhores lá a bordo, nem todos, infelizmente, vão estar a bordo, porque, como todos sabem, existem limitações de espaço e de gente dentro do submarino por questões de segurança, eminentemente de segurança. E aí, é, tanto em termos de colete de salvamento, né, para qualquer emergência e por aí vai, é, coisas que são procedimentos dos quais a Marinha e nós não podemos prescindir. E, portanto, a partir do momento que ele chegar lá, ele vai amarrar, ele vai ficar amarrado a uma boia que já está, é o termo técnico esse, poitada no fundo, né, existe um peso, né, colocado lá ao fundo, ao sul da ilha de Itaculçá, fica a 4 milhas e meia, isso dá aproximadamente 8 quilômetros, tá, de distância, é, vamos demorar cerca de uma hora para poder chegar no momento de sair daqui, e aí o submarino amarra, e a partir daí ele vai, quando estiver tudo pronto, ele vai começar a abrir os seus suspiros dos tanques de lastro, o comandante e o André e a Tenente Zé, eles vão mostrar isso tudo à bola, os senhores vão ter ampla liberdade para poder fazer as tomadas e cobrir aquilo tudo, e o submarino, a partir do momento que a água está na ilha de lastro, ele vai começar a admitir a água do mar nos tanques de lastro e vai começar, como ele não tem máquina, ele está parado, ele vai começar lentamente, né, a mergulhar, e aí, o grande objetivo desse teste, o André vai falar mais, mas é para poder verificar o equilíbrio, né, longitudinal, transversal, e claro, a própria estanqueidade do navio, esse navio está seco, e ele vai se comportar, portanto, a partir de agora, como uma plataforma submarina, como uma coisa que foi feita para poder andar literalmente para dar água, e vai dar certo, se Deus quiser, vai dar tudo sim, os senhores vão ter oportunidade de descobrir aqui. E, enfim, a partir desse teste, né, é uma filosofia a qual a marinha do Brasil não estava acostumada, até então nós fazíamos tudo na superfície para depois mergulhar, a filosofia francesa traz uma novidade espetacular nesse sentido, a partir do momento que nós começamos pela imersão estática. Então, os senhores estão tendo a oportunidade de acompanhar o primeiro teste efetivamente no marco. Isto é muito bom. Então, com isso, acho que eu já falei demais, já me estendi além da conta, eu reitero as boas-vindas a todos, muito obrigado pela presença, e aí eu passo a palavra ao nosso presidente da ICN, o D. Portadinho. Obrigado. Obrigado, Almirante. Então, sou André, André Portadis, hoje sou presidente da ICN, venho da França, pode talvez ouvir um pouco, né, estou aqui no Brasil desde dois anos, mas no passado, estava na empresa que se chama de Naval Group, que é a empresa que faz todos os navios submarinos pela França, pela Marinha Francesa. E essa empresa trouxe um contrato, um contrato que se sabe bem, foi negociado em 2008, para transferir a tecnologia e criar, especialmente essa empresa ICN, que é o receptáculo da tecnologia francesa. E o que vimos hoje, vemos hoje, que o Riachuelo é o produto mais concreto, vivante, podemos dizer, dessa transferência de tecnologia e desse sucesso brasileiro de absorver toda essa tecnologia e construir esse submarino, enfim, ele permitir esse submarino viver como um submarino. Bom, passei toda a minha vida nos submarinos, então conheço bem todos os submarinos, tanto nacional, nacional, francês, que foram exportados, transferidos em vários países. Esse submarino, assim, esse submarino, escorpione, é uma base, né, que começou 15 anos antes com o Chile, mas hoje, ao longo do tempo, ao longo dos contratos, essa base, escorpione, foi modernizada. De fato, esse submarino, que é o Riachuelo, a classe SBR, é a mais moderna, a mais moderna dessa classe de submarinos convencionais, são submarinos oceânicos, né. Então, eles têm essa capacidade, depois, de ir muito longe, né, dentro de todo o oceano, e, bom, para atingir todas as necessidades da marinha, de todas as missões. Bom, é bem moderno e bem novo também, né. É importante para a nossa prova de hoje, porque as necessidades da marinha foram de ter mais capacidade de, de, como se chama, de emissão, né, de número de quilômetros de mais, né, podemos dizer, no mar, né, o que significa que o submarino foi estendido, né, para ter mais gasol, né, a borde, para recargar, né, as baterias, sem necessitar voltar no carro e no porto, né. Então, é a estabilidade mesmo do submarino, o equilíbrio, né, como o submarino, é bem diferente dos outros da família escorpione. Essa, essa prova, lá, do, do, do meio biostático, é que, justamente, é uma prova focada no equilíbrio submarino, então, é uma prova bem nova, bem nova, pela marinha do Brasil, porque o primeiro escorpione, a marinha sabe fazer a mesma biostática, o outro submarino bem diferente. Então, é novo pela marinha, novo pela ICN, porque isso é a primeira vez, a empresa foi criada, bem, é a primeira vez que fazemos esse trabalho com a marinha, com o apoio do Navarro, necessariamente, né, e também com o submarino, ele é diferente, e, mesmo pelo Navarro, a gente tem toda essa experiência dos submarinos, tem novidade. Então, bom, primeira, primeira, primeira prova. Bom, bom, já foi dito, né, pelo almirante, esse processo de, de, de construção e até, até entregar nas forças dos submarinos, é um processo bastante longe, especialmente pelo primeiro submarino, primeira vez que a empresa construiu, né, é a primeira vez que a marinha recebe, né, que vivemos agora. Bom, se ele se lembra o lançamento, não sei quem foi presente, né, o 14 de dezembro, lançamento, um momento importante, né, porque, como o submarino, ele começa realmente a tocar o mar, mas tocar o mar é uma coisa, e finalizar todas as provas do porte, para garantir que todo o sistema funciona. E, enfim, poder mergulhar, precisa de tempo, todo esse tempo, né, os trabalhos que foram feitos nesse ano, nesse ano 2019. E hoje, o submarino chega a um ponto que está pronto para mergulhar. Felizmente, essa qualidade foi já verificada, né, porque já está, está navegando, né, a superfície, desde o primeiro tempo, mas, de verdade, é a primeira vez que vamos mergulhar. Bom, tudo foi feito, todos os testes, né, para verificar, um pouco, ah, com pressão, né, dentro, que esta qualidade é boa, todos os circuitos, né, que permitem controlar, né, as possíveis entradas de água, dentro do submarino, todos, ah, foi já bem controlado, né, e agora, vamos, vamos fazer, né, fazemos esse teste. Esse teste é focado na estabilidade, né, porque, se estende bem, né, um corpo, né, um corpo que vai entrar dentro da água, e vai afundar dentro da água. Quando ele está como uma garafa, né, se tem uma garafa, quando a garafa está em superfície, flutuando, e quando está, quando vai no fundo, é muito diferente, entra a água, o peso mudo, os esforços são diferentes, então, esse teste é essencial para arreglar em todos os pesos, colocar exatamente o bom peso, no fundo do submarino tem, tem pesos de chumbo, de chumbo, né, para justamente, tem que limpar tudo. Já começou um pouco ontem, e vamos finalizar agora, especialmente fazer algumas movimentações do submarino, e, bom, e depois, é estático, né, porque devemos separar as variáveis, os engenheiros, eles gostam de separar as variáveis, hein, quando se foca na estabilidade, não é coisa, depois vamos passar, realmente, validar toda a propulsão, tem que outra coisa, né, fazer funcionar o diesel, o motor elétrico, o orelha, é outra coisa, mas é, primeiro, a estabilidade, segundo, é a propulsão, que vai vir a hora depois, né, mas, a primeira vez que o submarino afunda, é um momento forte, um momento emocionante também, né, muito emocionante, por favor, né, eu sou submarinista, ah, eu sou submarinista, afundar, não, por favor, não sei disso afundar, Sous francês, não conheço bem todo vocabulário, Fundar é uma coisa como nós sabemos, Fundar é a Diovão, a imersão, né, o submarino vai em imersão, a imersão sempre controlada, é a primeira vez que vai em imersão, Desculpa, meu português fica um pouco aproximativo, como o francês. Bom, tecnicamente é isso. E, enfim, todo esse ano, você sabe, foi um ano onde se passa a transformação, a passagem da construção, montar, você viu, o funcionamento do submarino. O submarino começa a viver, cada sistema deve ser atestado. É um momento crítico, porque todo o montar é uma obra. Fazer funcionar todos os sistemas certos, outra fase, a fase que vivemos e que vamos acabar. E, enfim, quando todo o funcionamento de base está verificado, entra a última fase, que são as provas no mar, onde lá se mede, podemos fazer as medidas das performâncias. Mas, por exemplo, já funciona. Já funciona, basicamente, depois de todo o provo no mar, vamos testar tudo, verificar as grandes performâncias, o sistema de combate, funcionar em situações particulares. Mas, se essa etapa de passar da construção, o funcionamento, lá todo se verifica, que o todo possa funcionar como um momento, talvez, mais crítico do submarino. Bom, já fizemos muito, né? Estamos acabando essa fase. E vai vir, ano que vem, vamos poder falar das performâncias do submarino no mar. Isso é a seguida da história. Bom, isso parece um submarino. Do outro lado, não só tem um, né? Tem quatro, de fato. Se lembra que, em meio de outubro, com o presidente da república, fizemos outra cerimoninha para mostrar que o segundo está bem a noção também. Então, o segundo, mais ou menos um ano, seguida, vai, segundo, três e quatro. A partir do três, do quatro, nós, da Marinha, nós, da ICM, todos os brasileiros, vamos atingir um bom nível de assimilação da tecnologia. E vamos, realmente, quase nunca precisar mais do apoio da parte francesa, que hoje está aqui também acompanhando o submarino, o submarino. Bom, isso é nossa grande meta, né? É nosso desafio, e brasileiros, assumir plenamente a tecnologia de construção e de operação, e a Marinha, realmente, operar, tomar posse e conhecer esses submarinos e beneficiar esses submarinos. É essencial também, nos anos que vem, esses quatro submarinos vão entrar nas forças. Significa que é realmente um passo de renovação muito forte da força submarina, da Marinha mesmo, né? que vai poder utilizar esses submarinos para garantir a grande missão delas. Mas, o admirante de falar disso, que eu, nós, como engenheiros industriais, toda turma, toda turma da ICM, todas as empresas, estamos aqui para acompanhar, né? Acompanhar a nossa finalidade, né? Que esses submarinos entre as forças. Falou da ICM, falou do Navarro, mas tem também os fornecedores, né? Vários fornecedores, vários equipamentos no borde, venham de fornecedores brasileiros. Então, a tecnologia só foi transferida para construir a assamblagem dos submarinos, da quefeita da ICM. Também escolhimos fornecedores brasileiros, a Navarro escolheu, né? E montamos equipamentos brasileiros. E vai ir a mais em mais nos submarinos. O submarino 1, o comércio. O submarino 4, vai ter mais equipamentos brasileiros. Então, também essa projeção, né? De fazer crescer a maturidade e absorção da tecnologia pela rede industrial que trabalha em para-marina. Até que, até a nossa finalidade, né? Que é o submarino a propulsão nuclear. Que é outro gap que vai mais se atingir, mas temos um pouco tempo, né? Até atingir esse último gap, que vai ser o submarino a propulsão nuclear. Temos um pouco tempo para absorver essa tecnologia. Bom, a ICM, hoje é o desafio dessa empresa, conseguir tudo isso, mas a marina, infelizmente, não vai encomendar 10, 20, 30 submarinos, né? Então, hoje é o meu desafio com a marina e pensar como preservar, né? Manter, preservar toda essa competência e trabalharmos com a marina para definir novas atividades pela empresa, os acionistas também da empresa, os parceiros, tudo isso ajuda a parceria da empresa, porque dá um espaço grande às possibilidades da empresa. E, bom, vamos trabalhar, evidentemente, na manutenção dos submarinos, vamos trabalhar também os navios de superfície, são tecnologias semeantes que quando sabem o consumo submarino, você sabe construir um navio, um navio bem integrado, mesmo assim um navio de superfície. A finalidade de tudo isso é consolidar uma competência com a indústria disponível para a marina. Essa questão que se chama de BIPD, Base Industrial Tecnológica de Defesa, é um ponto-chave. Não se pode desenvolver, manter, depois de uma força de submarino à propulsão nuclear, sem uma base de tecnologia industrial de defesa forte. Então, essa permanência da nossa força industrial faz parte da estratégia de longo prazo para a marina. Como o Odisse dizia durante essa notícia, durante essa parada, na cerimônia do Maitá, nosso papel é um papel de longo prazo, que você está chamando de tempo longo. Se não conseguirmos pensar há 15, 20 anos para garantir a tecnologia, fazer com que a tecnologia esteja presente quando vai vir o filme nuclear e isso vai cair. Então, é o fundamental fazer esse trabalho e fazemos esse trabalho juntos com a marina. Bom, são as mensagens importantes que eu queria transmitir. Depois, a minha antes, o mesmo, está disponível para alguns entendimentos. Muito orgulhos de poder apresentar para a empresa o nosso trabalho. Acho que é muito importante que vocês todos estejam presentes e a liderança da nossa teniente de zero e vamos passar um bom momento à bordo. Obrigado, Laura! Obrigado, Laura! Obrigado, Laura! Obrigado, Laura!